Então pessoal, o Albert Weiss aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados e chegou a hora das atualizações diárias, para você que está chegando agora no canal, aqui a gente fala sobre atualizações, novidades em tempo real, se você tem um dispositivo Xiaomi você está no lugar certo e está aí o convite para você participar do nosso grupo aqui no Telegram, são mais de 6 mil amigos, onde eu posto todas as novidades, assim como as atualizações em tempo real, beleza? Então está feito o convite, os links vão estar na descrição, assim como as matérias produzidas por nós aqui do canal, assim como as atualizações que a gente vai citar agora para que você baixe, beleza? Notem que começamos por aqui com o Xiaomi Pad 6S Pro e está aí região europeia e a HyperOS 2.1, notem que o patch de segurança por aqui é para fevereiro de 2025, tivemos também atualizações para o Xiaomi Pad 5 Pro, região 100N, HyperOS 2 e está aí com o patch de segurança para março de 2025, tivemos também atualizações para quem? Poco X4 GT, isso mesmo, Poco X4 GT, recebendo a HyperOS 2 na região CN, isso quer dizer que logo logo essas atualizações vão estar chegando em versão global e lembrando que todos aqueles que ainda não receberam, que a gente vai citar aqui também nesse vídeo, vão estar recebendo ainda este mês, porque o cronograma é para o mês de março e até o final do mês, todos eles vão estar recebendo, beleza? E notem que por aqui a gente tem o Poco Pad, também na região Mi recebendo a HyperOS 2 e está aí com o patch de segurança para fevereiro de 2025. Notem que a gente já começa a receber por aqui para o Redmi 14, ou seja, série 14 começando a receber o HyperOS 2, por aqui o patch de segurança para fevereiro de 2025, lembrando que esse daqui é o Redmi 14R 5G, prestem atenção, porque na região Global é o Redmi 14C, notem que eu coloquei aqui abaixo para que fique bem claro para que vocês entendam, Redmi 14R 5G e o Redmi 13R 5G. Na região Global o Redmi 13R é o Redmi 13C 5G, então o Redmi 14R 5G também na região Global é o Redmi 14C 5G, deu para entender? Por aqui o Redmi 13C 5G recebe na região indiana o HyperOS 2 e está aí com o patch de segurança para março de 2025, mas calma que não foi só ele que recebeu, Redmi Note 12S, região por aqui europeia e está aí o HyperOS 2 em sua copilação de número 0.2.0, notem que traz uma change log aqui bem bacana com tudo aquilo que mudou e notem que a gente tem aqui o Poco F5 Pro na região europeia, também sendo atualizado, HyperOS 2, copilação de número 0.4.0 com o patch de segurança para fevereiro de 2025 e logo abaixo está aí como vocês estão vendo, Poco X5 Pro, Poco X5 Pro é o Redmi Note 12 Pro e está aí recebendo também o HyperOS 2, o HyperOS 2, copilação de número 0.3.0 com bastante novidades por aqui e logo logo vai estar saindo em versão Global. Lembrando, até o último dia do mês está dentro do cronograma, beleza? Notem que o Poco X7 Pro na região indiana também foi atualizado, HyperOS 2.1 e está aí a copilação como vocês estão vendo com uma change log bem bacana como vocês podem perceber. E está aí o Xiaomi 14T região europeia também recebendo o HyperOS 2.1 mais update para esse dispositivo e notem que o Xiaomi 13T Pro também recebeu o HyperOS 2.1 mais um update para esse dispositivo, assim como o Xiaomi 15 que também recebe o terceiro update e está aí o HyperOS 2.1 para o Xiaomi 15 na região Mi, a região global padrão, beleza? Então, lembrando, temos atualizações para serem disponibilizadas até o final do mês, até o último dia do mês para o Poco X5 Pro, que já começa a receber lá na região CN, lembrando que ele é o mesmo Redmi Note 12 Pro e temos também por aqui o Poco F5, que também já recebeu lá na região CN, junto com o Poco F5 Pro e lembrando que cada um deles tem uma variante da linha Redmi na série 12, beleza? Então, fechando o Poco X5 Pro e o Poco X5 5G, junto com o Poco F5 Pro que já vem recebendo na região global e o Poco F5 normal, a gente fecha esse cronograma junto com todos os dispositivos da série Note 12 que são elegíveis para fechar o cronograma, beleza? Não quer perder nada, links na descrição com as atualizações para download e está aí o nosso convite que eu deixo também na descrição do vídeo com o nosso grupo no Telegram que conta com mais de 6 mil amigos por aqui e acompanhando tudo isso de perto em tempo real, beleza? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!